Ok, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra e estudando agora Gênesis capítulo 10. Não é um capítulo fácil não para a gente estudar. Então as pessoas desistem porque tem uma porção de nomes, tem uma porção de situações e tal, mas elas têm um propósito aqui. Todos esses nomes da família de Noé vai buscar alguém lá no futuro que é Abraão. Então daqui mexe para cá, sem é deixado por último. Lembra-se que nas outras nominações dos filhos de Noé, sem, cão e Jafé. Jafé foi o mais velho, sem era o segundo, cão era o menor. O cão era o menor, mas ele aparece sempre como o primeiro, sem. E agora ele aparece por último nessa lista aqui. Por quê? Porque ele vai introduzir um outro assunto. Vai falar sobre o dilúvio, desculpe, o dilúvio já foi, né? Vai falar sobre Babel, que aconteceu logo após o dilúvio. Logo após não, depois de anos, é dilúvio. E depois vai entrar diretamente nos descendentes de Sem. Isso que é importante. E faz um pequeno hiato para falar sobre este movimento de Babel. Que possivelmente tenha acontecido antes do capítulo 10. Ele não está aqui cronologicamente colocado. Moisés quis assim, o Espírito Santo também permitiu assim. Mas a gente tem que ligar esses nomes todos aqui, pulando essa parte de Babel, no verso 10 do capítulo 11. O capítulo de amanhã. Que vai ligar com descendentes de Sem. Então, tem lá os descendentes de Adão. Depois a ligação. Descendentes de Adão vai até Noé. Ok. Aí tem o episódio do dilúvio, descendentes de Noé. Tem o episódio de Babel. Então, você vê, tem descendência, episódio, descendência, episódio. E aí vai voltar com a descendência de Sem. Que é importante. Vai ter outros nomes aqui, etc e tal. E aí Deus chama Abraão. Aí Abraão aparece. Abraão aparece no Egito, com Ló, na guerra. E aí vai, né? Você sabe que na sequência aqui, Deus promete um filho. E vai, e vai, e vai. Aí o interesse é Abraão. Então, você está percebendo como é que está indo o Antigo Testamento? Aqui, num golinho de água. Tem gente que diz assim, que caneca bonita, pastor. É, muito bonita mesmo. Já dá novo tempo que você pode pedir uma caneca dessa por aí. Mas então, bom, no capítulo 10 a gente encontra essas gerações dos filhos de Abraão. Noé. Embora, nesse primeiro verso, ele coloque Sem, Can, Jafé. Ele vai começar com Jafé. Vai ir para Can e depois vai para Sem. Para fazer essa ligação. Tá? Já falei bastante aqui sobre isso. Coloca, Jafé. Sete filhos e sete netos. Filhos de Gomer, filhos de Javan e os demais filhos que são mencionados aqui. Então, Gomer, Javan, o Madá e o Tubal, o Mezeque e o Tiras. Eles não são mencionados seus filhos. Pode ser que eles não tinham filhos. Ou não tiveram ou não tinham filhos. Pelo menos por agora e tiveram mais para frente. Depois, não sei. Aqui há a ausência desses netos aqui. Aí diz que estes, verso 5, repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras. Cada qual segundo a sua língua. Então, é uma coisa que tinha acontecido depois de Babel. Certo? Então, o capítulo 11 vem antes do capítulo 10 aqui nesse sentido. É só para dar essa sequência de genealogia, um fato, genealogia, um fato de novo. Então, eles deveriam ir para as ilhas, segundo as suas famílias, suas nações. Então, aqui o que se crê é que eles foram para a parte de cima de Canaã. Naquela região de Tiro-Sidon, mais ou menos por essa região eles iriam se estabelecer. Segundo as línguas. Da confusão da torre de Babel. Então, aí vem os filhos de Canaã. Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Aqui você pode encontrar Cuxi. Você já ouviu falar nos Cuxitas, né? Ou Cuxita que correu para dar a notícia que o filho do rei havia morrido, Absalão. É o Cuxita. Dessa região aqui, da Etiópia. Então, de Cana nasceram os Cuxitas de Etiópia. Os Etíopes. Nasceram os egípcios de Mizraim. Olha, foram todos inimigos de Israel. A Líbia, Puti e Canaã foram todos inimigos de Israel. Aqui bem acentuados. Israel teve que lutar constantemente com esses inimigos. Canaã. E lembram-se que havia uma profecia negativa com respeito a Canaã. Aí vai falar dos filhos de Cuxi. E diz que Cuxi gerou a Nimrod no verso 8. Quem foi Nimrod? Foi um rei. Um rei poderoso, diz aqui. O qual começou a ser poderoso. Foi valente, caçador diante do Senhor. Daí disse como Nimrod poderoso, caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Poderoso, rei de Babel. Depois, Ereque. Quatro cidades são mencionadas aqui. Na terra de Sinar. Essas quatro cidades. E daquela terra saiu ele para a Síria e edificou o Nínive. E diz mais duas cidades aqui. Mas interessante você perceber essas cidades, tudo de Canaã. Cidades dos inimigos. A Síria acabou com o reino do norte. Onde estava Samaria, capital, reino do norte. Nínive, nós temos a história de Jonas ali. O verso 15 diz que Canaã gerou a Sidon, seu primogênito, a Hérite. E aí é o Jebuseus. Aqui você tem até uma ligação com os Jebuseus que moravam na região onde foi estabelecida Jerusalém. Foi uma região de difícil acesso. Isso é mais história para a gente saber aqui um pouquinho. A gente já vai fazer algumas aplicações para isso. O limite dos cananeus, desde Sidon, que era lá em cima. Então, um pouquinho para cima de Sidon. Estavam os descendentes de Jafé, nas ilhas. Então, ali para baixo, tudo na terra onde está o Rio Jordão e tal. Então, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra. Sodoma e Gomorra. Cidades ímpias. Então, Canaã, que é o filho, Can, Canaã, tiveram todas essas descendências aqui. No verso 21, então, fala de Sem. Por último, Sem. Não era o último filho. Era o segundo filho. Mas aqui ele vai fazer uma ligação. Então, menciona que Sem, que foi pai de todos os filhos de Heber, e irmão mais velho de Jafé. Jafé era o último. Também lhes nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfachade. Vamos guardar bem esse nome. Arfachade. Lú de Arã. Aí fala dos filhos de Arã. Fala dos filhos agora de Arfachade, no verso 24. Por quê? É daí que vem a linhagem de Abraão. Vai falar de Heber. Nasceram dois filhos. Um teve o nome de Peleg. Importante aqui essa ligação, porque vai fazer a ligação mais para frente lá. E são esses os filhos segundo a família. Tem outros nomes aqui. Eu não vou ler aqui para você. São essas famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações. Depois do dilúvio. Então, você tem agora essa ligação com Abraão. Por que todas essas nações, várias nações aqui, Egito, Assíria, saíram deles, Canaã, Nínive. Todas essas nações para dizer que Jeová é o Senhor das nações. Ele está no controle de todas as coisas. Então, nada foge do controle dele. Infelizmente, esses povos foram se distanciando, especialmente os de Canaã, que são mencionados aqui, com nomes de cidades e de países. Porque nos tempos de Moisés, isto já era um problema para Israel. Para o povo, para os hebreus que saíram do Egito. Então, Deus está dizendo assim. Bom, está vendo? O que deu Canaã era uma profecia, que ele não ia se dar bem. Ele teve a mesma educação, passou pela mesma experiência do dilúvio. Mas ele cometeu um erro muito grave, de zombar o seu pai. Na sua nudez, embora estivesse embriagado. Que foi um erro de Noé, estar embriagado. Vejam como um erro levou a outro erro e assim por diante. Nunca um erro vem sozinho, viu? Nunca uma dor de cabeça dessas vem sozinha, não. Vem com outras coisas, sim. Você pode estar saindo com alguém que não seja sua esposa, seu esposo, no caso da mulher. Você pode engravidar essa pessoa. Aí você pode encontrar um marido dessa pessoa. Ou um pai furioso. Nada vem sozinho. Imagine as complicações. Se você está na estrada e obedece a sinalização, você não precisa ficar preocupado com um pardal, não. Com aqueles... É pardal, né? Dá o nome daqueles que sinalizam a velocidade. Não precisa ficar... Se você está na velocidade, você não precisa se preocupar com nada. Se você está debaixo da lei, está tudo certo. Se você está sobre a lei, aí sim. Aí é problema. Então, Canaã violou essa questão da intimidade com o pai. E zombou disso. Você vê aqui o resultado das nações todas. Nimrod, que foi o rei de Babel. Babel veio da família... Foi dirigida depois pela Babilônia, né? Apareceu Babilônia, pela família de Cana. Babilônia... A Síria acabou com o Reino do Norte. Babilônia acabou com o Reino do Sul. Cana. Vê como as gerações vão levando. E a maldade passa mesmo, infelizmente. Cumpre-nos. Bloquearmos esse ciclo, né? Todos nós podemos fazer isso. Não importa o tipo de família que a gente tem. Todos descendem de uma fonte só. Gênesis quer mostrar de outra maneira. Filhos de cem. Tá. Mas eles vieram de Noé. Filhos de Noé. Tá. Ok. Mas eles vieram de Adão. E Adão veio de quem? De Deus. Feito por Deus. O esforço do livro de Gênesis de mostrar que nós viemos de uma fonte só. Mas ele vai no sentido inverso, né? Da fonte. Acho que o sentido inverso é o que eu tô fazendo aqui, né? Mas ele vai no sentido, né? De Adão, Noé, Sem, Abraão. Pra dizer que Deus tem um povo. Ele não vai deixar as coisas assim. Ele tem um plano pra vida. Não aconteceu na hora, né? Ele disse assim, Abraão, Adão, você vai ser o Abraão. Não. O mundo foi deixando a sua história passar. E essas histórias foram compiladas aqui pra que eu e você soubéssemos que Deus tá no controle de tudo. Vem um dilúvio, Deus tá no controle. Houve perseguição, Deus tá no controle. Aparece Abraão, homem justo, maravilhoso, Deus tá no controle. Ele é afetado por Ló, pelos reis que queriam pegá-lo e tudo mais. Deus tá no controle. Vem Agar, dá um filho pra Abraão. Nós vamos ver já já aqui. Mas Deus tá no controle. Nós vamos ver a bobagem que Abraão e Sara fizeram, dando Agar como uma segunda esposa pra Abraão. O homem foi feito pra ter uma mulher, a mulher foi feita pra ter um marido. Esse é o plano de Deus. Mas não se esqueça, se nós somos de uma fonte só, como é que eu devo olhar pra o meu semelhante? Como irmão. Então, chamar o outro de irmão tem um significado muito profundo. Eu não estou me referindo a dizer, mano, mano. Não, não estou me referindo a isso. É ter o sentimento de irmão pra com o outro. É o cuidado do irmão. Eu conheço várias pessoas que foram irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, que na morte do pai ou da mãe assumiram a função. E até nem foram estudar pra cuidar dos irmãos mais novos. E depois de muito tempo foram estudar. Esse é o sentimento de irmão. De doação. Como é que eu vou dormir tranquilo se eu sei que a pessoa que está ali próxima de mim não comeu nenhuma refeição hoje? Ou comeu alguma coisa que não foi satisfatória? Isso é senso. Isso é falta do senso de fraternidade. O senso de sermos irmãos. É muito importante isso. Toda genealogia vai mostrar isso. Quando vierem os livros de crônicas, no primeiro e segundo, nós vamos ficar encantados porque tem muita coisa que liga. Tem muito nome por ali. Às vezes a gente não entende. Mas existe um propósito de fazer as ligações. Esses gaps, né? Fazer as ligações entre as famílias pra chegar no Messias. Isso é importante. De onde virá o Messias? Quem será o Messias? Como será o Messias? Então, meu querido, minha querida, indo aqui já pro final da nossa conversa de hoje, seja um bom irmão. Busque ajudar o próximo. Nós temos a mesma fonte. Deus tem um propósito pra sua vida. Talvez lá no reino de Deus você vai entender toda a sua descendência. Falava com alguém, se diz, fez um teste lá de DNA pra descobrir tem um pouco disso, um pouco daquilo. É surpreendente. Porque as várias nações que foram afetadas, né? Ou pra chegar nessa pessoa. Lindo isso. Nós somos uma mistura. E vamos manter a nossa visão em Deus pra entender melhor o semelhante. Quanto mais perto de Deus, mais próximo do semelhante. Quanto mais próximo do semelhante, mais próximo de Deus. Que Deus te abençoe muito. Eu queria que você pensasse em escrever uma carta pra alguém hoje, mandar uma mensagem pra alguém. E dizer o quanto essa pessoa é importante pra você. Faça esse pequeno exercício. Você vai se surpreender. Vamos orar? Pai bondoso, nós precisamos entender que viemos de uma mesma fonte. Precisamos entender também que esses nomes aqui colocados na palavra, na tua palavra, são para indicar que o Senhor tem propósitos com pessoas. E que a história não é nada sem as pessoas. A ação dessas pessoas. O fato do Senhor usar essas pessoas como súditos, a fim de que cumpram papéis aqui na terra. Ajuda-nos a descobrirmos qual é o nosso papel. E descobrindo, colocarmos em prática o amor fraternal. Abençoa-nos, Senhor, neste dia. Abençoe nossa família. Em nome de Jesus. Amém.